E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo E nesse vídeo eu não sei quanto tempo que vai ter aqui, porque eu quero dar minha opinião sobre uma coisa que tá rolando nessa geração Eu vou falar aqui alguns tópicos, claro, você pode discordar ou concordar comigo É um vídeo da minha opinião, baseado em mim mesmo Então você pode discordar, obviamente, sempre respeitando a minha opinião e das outras pessoas que vão comentar aqui embaixo, ok? Porque é um assunto polêmico e eu vou falar aqui o que eu acho dessa geração, que pra mim é a pior geração de todas E eu tenho alguns esquisitos na minha cabeça que fazem essa ser a pior geração A primeira coisa pra mim é justamente a questão de... um assunto polêmico isso, hein? A questão de termos os consoles da geração antiga ainda afetando a geração atual É uma coisa positiva? Sim Você que tem o PS4, você que tem o Xbox One, você consegue jogar os jogos que estão saindo ainda, 3 anos depois Só que isso afeta quem compra um console da nova geração Ah, mas você só tá pensando quem comprou o console da nova geração Cara, você tá com um console que foi lançado em 2013 Tudo bem que, como eu disse, é uma coisa positiva porque você continua jogando Tem gente que não tem dinheiro pra comprar um novo console Mas e quem gastou com um novo console? E aí? Se você decidir comprar um novo console agora Você não vai ter justamente uma biblioteca muito grande Pra poder jogar os jogos da forma que eles deveriam sair, né? O próprio diretor e a galera que dirigiu ali e produziu o God of War do Ragnarok Falou que eles primeiro fizeram o jogo no PS4 e portaram para o PS5 Eles não fizeram o contrário, não fizeram no PS5 e portaram para o PS4 Porque seria impossível fazer as coisas que eles gostariam de fazer e trazer o game para o PS4 Então, a versão do PS5 do God of War do Ragnarok é um port do PS4 Tudo bem que fica melhor a textura, a resolução, fica melhor também a iluminação, tudo isso Mas é um port da geração passada E isso afeta muito o jogo Imagina se o God of War do Ragnarok fosse somente feito para o PS5 O quão poderoso, mais bonito e até mesmo mais completo não seria esse jogo Isso é um grande problema Quando você tem aí uma geração que ainda afeta a geração atual E a gente vê o reflexo disso em jogos que não fazem isso Jogos que saíram somente para a atual geração Você vê que graficamente e recursos que eles colocam dentro dos jogos é muito maior E isso faz com que o jogo saia mais completo Tudo bem que tem produtores que não entregam da mesma forma Fazem somente para a nova geração e acabam afetando o game no desempenho A gente tem o Jedi Survival, que é um grande exemplo da própria EA Que trouxe o game somente na nova geração, cheio de problemas Com gráficos sim melhores, etc, mas o jogo cheio de problemas Aí eu acho que é mais coisa da produtora No caso, preguiça da produtora em trazer um jogo bem otimizado Se esse jogo fosse bem otimizado, seria incrível Mas ainda assim, o desempenho dele não é tão bom quanto outros jogos que acabam sendo mais pesados Então existe também esse conflito do interesse da produtora em trazer um jogo bem otimizado ou não Mas a questão é, pra mim, você trazendo aí os games do PS4 ainda, isso tá sim afetando E tá trazendo um grande problema, que é jogos, remaster e remake Que as produtoras estão acostumando a fazer somente isso O que a gente mais vê nessa geração é remake O que a gente mais vê nessa geração é remaster E as notícias que a gente tá vendo para os próximos meses e anos, talvez, é remaster A gente tem remaster do Bloodborne vindo Teve remaster aí, um port, na verdade, do Red Dead Redemption também chegando Tem notícias aí do remake do Need for Speed Most Wanted Que sim, eu quero muito esses remakes Mas, cara, a gente não tem uma biblioteca de novos jogos Que jogos que impressionam, de novas IPs Como a gente teve na geração do PS4 A gente, três anos depois do PS4, tinha uns jogos incríveis E jogos que já estavam até planejados pra chegar, né? Poderia não ter chegado ainda, mas eles iriam chegar E isso não tá acontecendo no PS5 Você olha pra frente, cara Eu olho pro ano que vem Qual o jogo bom que vai sair ano que vem, né? Qual o novo IP que vai sair ano que vem? Eu realmente não sei Estão em produção Mas estão demorando mais que o normal Porque as produtoras estão fazendo jogos remakes e remaster Então isso, pra mim, é um grande problema Apesar de, como eu disse, ter um seu lado positivo Mas, pra quem tem somente a nova geração, é um lado negativo Até porque, também, se você pega um PS5 Você consegue rodar os jogos do PS4 É meio complicado isso, sabe? Você prender a geração com a geração antiga E outra coisa que tá acontecendo muito nessa geração Mais do que na geração passada do PS4 e Xbox One É a briga idiota de pessoas que preferem um console E defendem empresas a qualquer custo A gente tem isso no Xbox One e tem isso no PlayStation Eu sou grande vítima aí, diremos assim De pessoas que veem o vídeo Ou até mesmo caem de paraquedas aqui no canal E falam qualquer coisa Eu falo do Xbox Eu falo bem do Xbox Trago uma notícia Trago uma coisa legal O cara comenta Você é cachista E você não merece trazer coisa de canal E etc E beleza Eu já tô acostumado com isso Já tenho 12, 13 anos na internet E eu não ligo Mas você vê que o cara realmente caiu de paraquedas ali E fala que eu sou cachista No vídeo seguinte Eu falo da PlayStation Eu elogio a PlayStation A mesma coisa E o cara diz que eu sou sonista Afinal, o que que eu sou na verdade, né? A PlayStation Plus eu acho muito boa Apesar de que eu acho que tem que melhorar Amo muito o PlayStation 5 Prefiro mais do que o Xbox One E no caso do Xbox Series X e o S Mas tem muitas coisas lá que eu gosto também Então se eu pudesse eu tinha todos Não tenho porque pra mim não faz sentido Eu tenho um Xbox Series X Sendo que eu posso pagar ali 40 reais no Xbox M Pass E jogar via nuvem Então por isso que eu não peguei um Xbox Series X Essa guerra que acontece dos consoles É um grande problema A gente tá vendo isso agora com Starfield Se você que jogou o jogo e não gostou Beleza, cara Você pode não ter gostado do produto Porque ele não te agradou Mas a qualidade dele Não quer dizer que só porque sai um Xbox Que é ruim Isso, com certeza, tá rolando muito E eu vi acontecendo muito Pessoas que não jogaram Falando que o jogo é ruim Principalmente aqui no canal Ah, o Starfield é um jogo que só tem hype Porque isso e aquilo Porque é do Xbox Porque é um jogo de espaço Cara, o cara nem jogou o jogo O jogo nem saiu O cara nem jogou direito Ele só viu o vídeo no YouTube E viu a opinião de pessoas ali Que influenciaram a opinião dele Então esse é o grande problema Já existia muito no PS4 No Xbox One Mas agora tá acontecendo mais Pessoas que não jogaram jogos E tão opinando Somente porque é do Xbox Porque se esse jogo fosse Também multiplataforma E saísse pro Playstation Muita gente estaria falando bem E eu digo muita gente Nessa categoria de muita gente Que eu coloco as pessoas Que tem um Playstation E amam o Playstation E idolatram o Playstation São fanboys É de Playstation É isso que eu quero dizer As pessoas que tão reclamando Que o Starfield é ruim Normalmente se o jogo Saísse no Playstation Eu iria falar bem Então essas pessoas Eu consigo reconhecer Não só aqui no canal Quando comentam Mas também pessoas Na internet Que eu vejo E cara É absurdo Você vê as pessoas Dando nota baixa Review bomb Que seria dar nota baixa Aí nos sites de notas Pra prejudicar o game Só porque ele não saiu Pra sua plataforma E isso não acontece Somente do Playstation Para o Xbox Só acontece do Xbox Para o Playstation também Porque o Homem-Aranha 2 Vai ser lançado no dia 20 E eu tenho plena certeza Que o jogo vai receber A mesma coisa de hate Muita gente vai falar mal Porque é o jogo do Homem-Aranha Porque é a mesma coisa Porque a cidade de Nova York Tem ali uma coisinha a mais Só Mas o jogo tá igual Tá muito parecido com o anterior Igual o Guaravá Ragnarok Recebeu de hate na época Muita gente que não jogou Nem jogou o 2018 Falando que o jogo Era a mesma coisa Até mesmo o cara que jogou Mas O cara não consegue ter realmente A ideia de que Cara É uma continuação Se é um jogo de continuação Você tem que usar o mesmo universo O que você queria Que tivesse No mapa do Guaravá Ragnarok Outro mapa Tiveram outros mapas Tiveram ali Vários reinos Que você podia acessar Mas os reinos que já existiam Eles não podiam mudar Porque não existe isso Como é que por exemplo A Marvel Vai colocar ali A casa do Thor Diferente do outro filme Por exemplo Não tem como Tem que usar a mesma coisa Então É meio bizarro Você reclamar de um universo Que é a mesma coisa Sendo que é uma continuação Do mesmo jogo Se fosse um outro jogo Realmente Sem ser uma continuação direta Talvez fizesse sentido Mas ainda assim É uma continuação De um jogo anterior Então Sei lá É meio esquisito Galera tá muito mais acostumado Com o Zelda Que muda o mapa ali Só esse agora Que foi o mesmo mapa Porque é uma sequência Tá muito acostumado Com o GTA Que sempre muda Porque são jogos diferentes Nesse caso aqui Não é E eu tenho certeza Que o Homem-Aranha 2 Vai receber esse mesmo hate Então tá muito chato Essa geração Porque não tem jogo Novo Não tem nova IP E isso faz com que as pessoas Olhem pros jogos antigos E reclamem dos jogos Que existem O Final Fantasy XVI Recebeu o mesmo hate Muita gente dando review bomb Porque o jogo Saiu somente exclusivo Pro Playstation e não sai pro Xbox No caso agora Do Starfleet Recebe esse hate Agora temos o Homem-Aranha Enfim É realmente ridícula Essa briga O que você tem que fazer É só jogar o que você gosta E claro Respeitar a opinião do outro Se você não gosta do jogo O jogo não lhe pegou Mas não significa Que o jogo é ruim Enfim Essa é só a minha opinião Quero muito saber a opinião De vocês sobre esse assunto Fala aqui embaixo O que você pensa sobre isso E o que você acha Dessa geração Que pra mim é a pior Porque como eu disse Não tem nova IP A gente não tem Projeções futuras aí De um grande jogo Que a gente quer muito Somente alguns jogos Que já foram anunciados Que nunca mais foram falados E que a gente nem tem ideia De quando que vão chegar E também nem temos ideia De outras franquias Que estão em desenvolvimento Que são novas IPs Que não foram reveladas ainda Porque sempre tem Insider falando Ah, mas a Sony A Microsoft Tem um monte de IP nova aí Mas a gente nunca sabe A gente não sabe Quando é que vai chegar E a perspectiva Que a gente tem pro futuro É remake Remaster E jogos de porte Da geração passada Essa é a geração Que a gente tá E a gente já tá há 3 anos No Playstation 5 E no Xbox Series X Então é isso Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Sobre esse assunto Não esquece também De conferir os vídeos Que saíram recentes no canal Tem um vídeo que tá aparecendo Na tela pra você Vou ficando por aqui Um abraço Fica com Deus